Nós vamos conversar agora com a doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, economista Juliane Funo. Bom dia, Juliane. Bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo que nos assiste, nos ouve. Juliane, e a gente teve uma declaração recente do presidente Jair Bolsonaro dizendo que o Brasil está quebrado e que ele não consegue fazer nada. O que contrasta um pouco com as declarações otimistas do ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação à recuperação da economia do país. Nesse caso específico, quem está falando a verdade? Bolsonaro, Guedes ou nenhum dos dois, Juliane? Bom, nenhum dos dois. E eu imagino que eles devam ficar numa sinuca de bico aí nesse tema, porque, obviamente, a fala do Bolsonaro de que o Brasil está quebrado, ela expressa uma posição ideológica que veio sustentando o conjunto, inclusive, das reformas neoliberais bastante encabeçadas pelo Paulo Guedes, depois da gestão do governo Temer. Então, o teto de gastos, a reforma da Previdência e todas as políticas de austeridade fiscal foram sustentadas sob essa consigna. O Brasil quebrou, o Brasil está quebrado, acabou o dinheiro, não tem de onde tirar. Então, obviamente, o Bolsonaro, ele reflete essa visão, que, para começar, é uma visão errônea. Ela é equivocada, porque, diferentemente da década de 1980, que o Brasil viveu uma grande crise do endividamento externo, a nossa dívida era em dólar, ou seja, países quebram quando estão endividados em moeda estrangeira. É muito diferente do endividamento atual brasileiro, que, embora elevado, é um endividamento em reais. E por que isso é importante? Porque, diferentemente das famílias e das empresas, o Estado está endividado naquilo que ele mesmo tem controle monetário. Vamos supor aqui um exemplo bem tosco, que eu pegue um endividamento com você, Glauco, eu te peço aí 20 mil reais, eu quero te pagar em Missanga, que é uma coisa que eu tenho muito aqui em casa, você não vai aceitar. Então, o Estado, ele pega e se endivida numa coisa que ele mesmo emite, que são reais. Obviamente, ele não faz isso dando play na máquina de imprimir dinheiro, ele faz isso rolando títulos da dívida pública, que, se ele não tiver como pagar, vamos supor, quanto tem em C, no ano que vem, ele simplesmente vai rasgar esse papel e emitir um papel novo. O governo não quebra em reais. E, diferentemente também das famílias e das empresas, o gasto do governo, nesse caso, ele é uma forma de investimento. Então, eu, quando vou na padaria comprar cinco pãezinhos e eu pago por esses pães, esse dinheiro sumiu da minha carteira e não volta mais. O Estado, quando paga os mesmos cinco pães por uma padaria ou por uma transferência monetária de uma renda ou alocando um serviço público, ele gera mais renda no futuro, porque o gasto do Estado é uma renda privada. Então, essa renda privada vai se reverter em consumo, que vai, de certa forma, pagar esse gasto inicial através da arrecadação tributária. Então, para começar, isso é uma falácia. Não existe restrição econômica ao aumento de gastos. Existe restrição política e administrativa. E ela sustentou essas reformas, essa insígnia sustentou. Acontece que, atualmente, o governo não poderia usar, paradoxalmente, a frase que ele sempre usou, porque o Paulo Guedes tem construído essa mensagem de que a economia brasileira, apesar de estar no buraco, estaria se recuperando. Ou seja, uma fala do presidente de que o Brasil está quebrado, assim como fala do próprio Paulo Guedes, de que o Brasil viveria um momento de hiperinflação, elas afugentam os investidores. Economia é muito baseada em expectativas. Ou seja, se os investidores têm expectativa de que o real vai se desvalorizar, de que vai ter hiperinflação e de que o Brasil está quebrado, obviamente, eles vão alocar o seu capital em outro lugar que não no Brasil. Então, na verdade, essa é uma contradição que eles estão vivendo, nenhum dos dois está certo, mas é uma contradição fruto da própria política demagógica e falaciosa que eles vêm construindo, que é essa ideia de que o governo é tipo uma dona de casa e teria que equilibrar suas contas de forma responsável e austera quando isso não vale para o Estado, apesar de valer para empresas e famílias. E é sempre importante ressaltar, né, Juliana? Inclusive, você faz isso com frequência, com uma forma de didatismo, para que as pessoas entendam que essa comparação entre o orçamento da casa com o orçamento de um governo federal não tem sentido nenhum, justamente porque, pelo que você falou no início, quer dizer, a capacidade de emitir título, de emitir papel, dinheiro mesmo, que, obviamente, uma dona de casa, uma família não tem. Exatamente. E outra, quando a gente vai no banco, por exemplo, se endividar, a gente não escolhe a taxa de juros e nem o prazo de pagamento. O governo, sim, né, o estar nas mãos da equipe econômica, a partir do Conselho de Política Monetária Nacional, a definição da taxa de juros. Então, ele pega empréstimo e ele pode definir quanto de juros ele pega sobre aquele empréstimo, assim como o prazo de pagamento. Ele pode lançar título de 12 meses, 2, 3, 5 anos, como recentemente lançou, escolhendo. E, mesmo assim, repito, se chegar daqui a 5 anos e não tiver condições ainda financeiras de pagar esse título, ele vai substituir esse papel por um novo papel. Ou seja, é muito diferente estar endividado em reais. E não só a gente estar endividado em reais, ou seja, a nossa dívida não é externa, quanto a gente tem bilhões de reservas cambiais em moeda estrangeira, e superávit na balança comercial. Ou seja, a gente não vive nenhuma possibilidade de crise externa, crise do balanço de pagamento, ou crises cambiais, como existiram na década de 90, porque, repito, não só nossa dívida não é em dólares, quanto a gente é extremamente superávitário em moeda estrangeira, o que poderia contornar qualquer tentativa de especulação sobre a moeda brasileira, e outras possibilidades de uma crise externa, que a gente tem moeda estrangeira suficiente para amortecer qualquer tipo de impacto externo. Agora, Juliane, você é autora do Boletim de Política Econômica do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, e uma análise muito boa, muito bem feita, inclusive, quem quiser acessar está lá no site, iree.org.br, e, num trecho, você fala a respeito dessa promessa de recuperação em V que o ministro Paulo Guedes tem falado tanto, dizendo o seguinte, com base nos dados do crescimento trimestral referentes ao terceiro trimestre de 2020. A economia brasileira permanece 4,1% abaixo do último trimestre de 2019 e 7,3% abaixo do pico de geração de riqueza interna pré-crise de 2015-2016. As perspectivas para o quarto trimestre não são muito alentadoras, já que, desde outubro, tanto a indústria quanto o comércio apresentam recusos expressivos nas variações mensais de crescimento. Quer dizer, esses dados, na verdade, apontam a... existe a perspectiva em relação aos dados oficiais do último trimestre do ano passado, mas indicam também que a recuperação econômica vai ser muito mais lenta do que o Brasil precisa hoje, Juliane. Isso. O que aconteceu, Glauco? O Brasil, ele vive conjunturalmente a crise do coronavírus, mas ele já vem de uma crise não recuperada de 2014. Então, em 2015 e 2016, a gente acumulou ali um recuo na geração interna de riqueza, no PIB, algo como quase 8%. Em 2017, em 2018 e em 2019, a gente cresceu 1%. Ou seja, vamos arredondar que a gente cresceu 4% porque teve um ajuste sazonal recentemente e deu alguma coisa depois da casa, né? 1,4,5%. Vamos arredondar que crescemos 4%. A gente ainda está 4% abaixo da nossa capacidade de geração interna, de bens, de serviços e de riqueza. Então, a gente acumula perdas de uma crise, né? Não foi só a maior recessão, ou seja, o ano de 2015 e 2016, quanto foi a recuperação mais lenta da história brasileira. Porque o Brasil também viveu um crescimento negativo recentemente, no ano de 2009. A gente teve um crescimento de 0,4%, se não me engano. Mas, em 2010, a gente cresceu 7%. Ou seja, não só compensou quanto teve crescimento real. 2015 e 2016, a gente caiu 8% e, até hoje, a gente segue numa posição de semi-estagnação. O que isso quer dizer? Economia brasileira cresce 1%, mas a população também cresce 1%. Ou seja, então, o bolo, ele não cresce. E, em termos per capita, ele cresce menos ainda, porque a população, para dividir o bolo, também segue crescendo. O que aconteceu no ano de 2020 é que a gente teve, já estava em retração no primeiro trimestre de 2020. Então, é importante dizer que a tão propagada, o tão dito, né? De que a economia brasileira estava decolando, é uma falácia. E aí, o Paulo Guedes e a equipe econômica vão utilizar muito dessa narrativa para tentar disputar que tudo ia muito bem. E aí, aconteceu um episódio, uma crise exógena, que veio destruir as expectativas positivas. No último trimestre de 2019, a economia brasileira já tinha desacelerado. E, no primeiro trimestre de 2020, a gente já estava em retração. Ou seja, crescendo menos que zero. É um crescimento negativo. E o primeiro trimestre de 2020, a gente não pode culpar o coronavírus, porque a gente tem aí, no máximo, 10, 9 dias de crise do Covid-19. No segundo trimestre, então, a gente teve a grande queda do PIB brasileiro, 9,7%, pegando muito fortemente o mês de abril, quando teve a maior pico da paralisia das atividades econômicas. E, no terceiro trimestre, a gente teve um crescimento de 7,7%. É, paradoxalmente, um crescimento recorde para um trimestre, crescer 7,7%, mas grande parte disso é o efeito do carregamento estatístico da queda do período anterior. Vou explicar isso de forma mais didática. Vamos supor que o Brasil, ele é uma fábrica de sapatos que produz 100 sapatos por trimestre. Então, no primeiro trimestre, ele produziu lá os seus 100 sapatos. No segundo trimestre, ele teve uma queda expressiva e produziu, ao invés de 100, só 50 sapatos. Aí, no terceiro trimestre, ele passou a produzir 80 sapatos. Quem olha só a variação do segundo para o trimestre, olha um crescimento muito expressivo. Bom, se produzia 50 e agora produz 80, é um crescimento aí de 30%. Só que a gente tem que levar em consideração a capacidade de produção pré-crise, que era 100. Então, para a capacidade instalada no Brasil, a gente ainda está 20% a menos abaixo do que eram as nossas condições iniciais. Então, sim, a gente cresceu fortemente no terceiro trimestre, mas porque a base de comparação era muito baixa. Então, qualquer crescimento a partir de uma base recuada de comparação é um saldo positivo. Veja, o comércio e a indústria, eles passaram a ter crescimentos positivos na variação mensal. O que isso significa? Que em agosto, em abril, foi um recuo tão grande que de maio para abril teve crescimento, aí de junho para maio teve crescimento, de julho para junho, ou seja, sucessivamente, mês a mês, você teve variações positivas do crescimento, porque você está fazendo a comparação desde abril. E acontece que agora, no quarto trimestre, você parou de ter as variações positivas mensais. Então, a economia brasileira cresceu no terceiro trimestre, para alguns setores, como o comércio, como a indústria, praticamente foi o tal do crescimento em V, porque a gente já recuperou as perdas acumuladas, mas, desde setembro, aquelas variações positivas passaram a ficar estacionadas. Então, o que a gente vai ter, provavelmente, no agregado da economia brasileira? Uma, um crescimento em raiz quadrada, ou seja, você tem uma queda muito expressiva, um crescimento na variação trimestral e agora uma situação estacionária, ou seja, a gente vai vivenciar um novo normal com capacidade de geração de riqueza abaixo do que era o padrão pré-crise, que já era abaixo do que era o padrão pré-crise, se a gente for levar em consideração a capacidade que a gente tinha de geração de riqueza em 2014. Então, a gente vai normalizar as taxas de crescimento e vamos retomar uma capacidade baixa de geração de riqueza e isso vai ser o novo normal da economia brasileira em função das políticas equivocadas de sustentação da demanda agregada, da renda, do emprego, que foram ensejadas nesse período. Agora, essa estagnação já acontece neste momento e você também menciona no boletim, Juliane, que a questão que é importante do consumo, que o consumo das famílias responde por cerca de 65% do PIB, o que demonstra a importância desse consumo no cálculo. E na comparação com o segundo trimestre de 2020, o consumo teve uma variação positiva no terceiro trimestre de 1,4%, ainda que na comparação com o mesmo trimestre anterior, o consumo esteja 5,3% menor. E isso não mede o impacto nem da redução do auxílio emergencial, muito menos do fim do auxílio emergencial. Como que isso pode acabar impactando justamente nessa recuperação econômica que a gente está tendo e que, segundo você, segundo os dados, ela já está estagnando, Juliane? Exato. O fim do auxílio emergencial... Na verdade, a redução do auxílio emergencial em setembro, ela já está correlacionada com esses dados de semi-estagnação. Ou seja, reduziu o auxílio emergencial em setembro e os dados de comércio, de consumo e os dados da própria indústria já passaram a ficar estacionados. Para você ter uma ideia, o comércio chegou a crescer 4,1% no mês de julho e agora ele cresceu 0,6% em setembro e 0,9% em outubro. Ou seja, é um crescimento praticamente em torno de zero. Com o fim do auxílio emergencial, provavelmente a gente vai voltar a ter taxas mensais negativas. Ou seja, em janeiro de 2019, na comparação com o mês anterior, que é dezembro de 2020, provavelmente o comércio já vai ter crescido menos 0, alguma coisa. Então, o papel que jogou o auxílio emergencial na sustentação da renda e, por consequência, na sustentação do comércio, que gerou demanda para a sustentação da indústria, vai terminar. Ou seja, esse estímulo fiscal que foi capaz de fazer com que a economia brasileira não tivesse uma reiteração tão grande quanto teria no segundo trimestre, ele, ao fim da, não só vai jogar um problema social importante na sociedade brasileira, que ainda vive com mais intensidade ainda os efeitos sanitários da crise do Covid, mas vai voltar a vivenciar os efeitos econômicos em função da pandemia não ter terminado, mas o estímulo fiscal que garantia, de certa forma, um balanceamento contra os efeitos mais imediatos econômicos, vai terminar e aí sim a economia brasileira vai responder, provavelmente negativamente, com o crescimento de 2021. Agora, você citou aqui a questão do crescimento brasileiro em 2009. Houve ali uma retração depois, um crescimento grande, que mais do que compensou as perdas ali do ano anterior, já em 2010, e o Brasil teve impactos bastante reduzidos quando se compara com outros países durante aquela crise global de 2008, 2009. Mas, naquela época, foram adotadas medidas totalmente contrárias às que têm sido adotadas agora e planejadas pelo governo. Quer dizer, o Estado teve uma participação muito grande no estímulo na economia, os bancos públicos participaram ali de uma grande oferta de crédito para justamente não deixar a economia estagnar, e hoje a gente não vê nada disso. Você disse, Juliane, no boletim, que grandes nomes da ciência econômica que antes adotavam a tese da contração fiscal expansionista, defensores da austeridade fiscal, hoje já começam a rever essa posição tanto no Brasil quanto no resto do mundo em função dos efeitos da pandemia. Então, te pergunto o que justifica essa defesa da equipe econômica, da austeridade fiscal, da lei do teto, a qualquer custo, sendo que a realidade brasileira no passado mostra os resultados disso e a própria realidade mundial, diversos estudos feitos, chega a ser uma postura anticientífica. Que tipo de interesse se esconde atrás disso, Juliane? Eu acho que você falou muito bem. Em 2008, a gente teve um conjunto de políticas anticíclicas bastante significativas que conseguiram dirimir os efeitos da crise, mas, obviamente, o tempo de propagação da crise de 2008 teve diferenças entre os países. Então, foi muito importante a atuação do governo Lula, embora os efeitos da crise foram chegar mais fortemente a partir de 2011, quando a China, então, passou a ser afetada, diminuiu o seu crescimento econômico e passou a demandar menos matérias-primas no Brasil. Isso desorganizou um pouco a nossa estrutura de exportação interna. Também a crise de 2008 tem uma natureza bem diferente da crise do coronavírus que enseja essa necessidade da redução das atividades econômicas. Mas, obviamente, a centralidade que teve o papel do Estado aqui detona um pouco essa diferença de um crescimento no outro ano, ou seja, mais do que compensando as perdas, e no Brasil. O conjunto dos países europeus, pós-crise de 2008, passaram a adotar esse receituário da austeridade fiscal expansionista, que, em síndice, diz o seguinte, cortar gastos, fazer um programa de austeridade fiscal, no curto prazo pode levar a uma retração, mas, no longo prazo, tem uma perspectiva expansionista, vai expandir a economia, na medida em que o controle das finanças públicas gera expectativas de normalidade econômica, e isso levaria os agentes externos a retomar os investimentos naqueles países. Bom, essa tese se mostrou fracassada. A Europa passa por um processo também, na verdade, o mundo todo passa por um processo de semi-estagnação pós-crise de 2008, semi-estagnação econômica com crescimento substantivo do desemprego, da desigualdade social e redução das perspectivas de crescimento no futuro. Parte, então, expressiva da intelectualidade, tem apontado, retomando lá o velho Keynes, que escreveu nos anos 30, que, em períodos de crise econômica, a política monetária, ou seja, essa que controla o preço do dinheiro, o crédito, os juros, ela tem uma participação bastante reduzida na capacidade de tirar uma nação da crise. Então, em períodos de crise, como que a gente está vivendo, os juros estão negativos no Banco Central Europeu, estão bastante dirimidos nos Estados Unidos e muito baixos no Brasil também. E nem por isso a política monetária é capaz de estimular o investimento, porque, em períodos de crise, quando reina a incerteza, tanto faz se você tem a crédito à disposição e se a taxa de juros está muito baixa. Ninguém vai investir, porque as pessoas têm incertezas com relação ao futuro. Então, nesses períodos, o que é capaz de tirar uma economia da crise é menos a política fiscal, menos a política monetária, desculpa, e mais a política fiscal. Ou seja, é o gasto público que tem capacidade, esse gasto autônomo do Estado, que tem capacidade de gerar renda, reaquecer o mercado interno e, assim, retomar a normalidade econômica. Então, esses teóricos têm defendido um aumento do gasto público. Eles estão dizendo o seguinte, inclusive, aumentar o gasto público, paradoxalmente, em períodos de recessão, ajuda a diminuir a dívida pública e não aumentar. Isso é muito esquisito, porque, quando você aumenta o gasto público, você também aumenta, por consequência, o PIB daquela nação. Vou tentar dar um exemplo mais claro. O auxílio emergencial, por exemplo, vamos supor aqui, num cálculo simples, que ele custava 100 milhões ao Estado brasileiro por mês. E 100 milhões representavam ali uma dívida de em torno de 80% do PIB brasileiro. Então, o governo passou a reduzir o auxílio emergencial. Ele era 100 e agora ele era 50. Isso quer dizer que, então, a dívida pública brasileira vai cair pela metade? Não. E é capaz, inclusive, de aumentar, porque a dívida pública, ela é uma relação com relação ao PIB, certo? Não importa quanto é a dívida em termos nominais. Ah, é um bilhão, é um trilhão, não importa. Importa a relação que ela tem com o PIB. Ah, ela é 80% do PIB. Então, se eu reduzo de 100 para 50 o auxílio emergencial, eu também reduzo a base de comparação, ou seja, o denominador, ou seja, o PIB. Se 65% do PIB é consumo e eu estou diminuindo em 50% a base de renda das pessoas que se revertem em consumo, eu também estou reduzindo o PIB. Então, se eu reduzi o auxílio emergencial de 100 para 50, eu vou impactar zero na relação que importa, que é a relação dívida-PIB, porque o PIB também vai reduzir em 50. Na verdade, é capaz de o PIB também reduzir, na verdade, em 60. Ou seja, manter o auxílio emergencial nesse momento não só contribuiria para salvar vidas, mas ele também é o motor capaz de contribuir para o crescimento do PIB. E se o PIB cresce, a proporção de endividamento do Brasil cai. Ou seja, é capaz de a gente diminuir, reduzir o endividamento, aumentando o gasto público. Eu sei que isso é muito contraintuitivo, mas, levando em consideração que o PIB, grande parte do PIB é consumo, e se a gente reduz a capacidade de consumo, a gente também reduz o denominador. E, para finalizar, esses teóricos também têm ensejado aí, que a gente está fazendo uma comparação equivocada. E aí, eu sugiro ler o boletim, que eu tento explicar um pouco mais detalhadamente. Porque a gente está comparando uma coisa que é um estoque, meu gato quer participar, uma comparação que é um estoque de anos, que é o endividamento. Então, a gente está levando em consideração uma dívida que tem anos de acúmulo, com uma variável que é fluxo, que é o PIB, que é uma variável que ela é anual. Ela começa a ser contada em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro do ano. Ou seja, você está comparando um fluxo de renda que só tem um ano, com uma dívida que está acumulada há muitos anos. Então, essa relação também é equivocada. Você teria que descontar o valor presente líquido do PIB, dos PIBs futuros do Brasil. E aí, o André Lara Rezende mostra que, na verdade, o PIB não pode ser comparado com o estoque de dívida. Ele tem que ser comparado com o custo do serviço da dívida, que esse sim é anual. Então, na verdade, a dívida cairia de 80% do PIB para 1,7% do PIB. Este sim é o custo anual do serviço da dívida brasileira. Então, eles tentam usar essa ideia de que o Brasil está muito endividado para dizer, pare de fazer gasto público. Enquanto a própria problematização da dívida também precisa ser feita. Hoje, a gente está no período da menor taxa de juros da nossa história. Ou seja, nada justifica não ampliar o gasto público nesse período. A não ser o interesse dos cientistas que sustentam esse terrorismo fiscal de que o Estado pode quebrar e de que, se a gente não manter o teto de gastos, a gente vai afugentar o capital externo e, assim, a gente vai levar a mais riscos inflacionários ou a mais queda do investimento. Na verdade, é uma grande falácia constituída para sustentar essa ideia de que a gente não pode imprimir a nossa própria moeda em períodos de drástica crise, como a gente está vivendo, porque os investidores estrangeiros vão ficar com mais incertezas com relação à cultura e, por isso, tirarão o seu capital externo do Brasil. E tem essa questão do gasto público estimular o crescimento econômico, como você ressalta, Juliane. Muitos estudos mostram, por exemplo, que o gasto público, na prática, retorna impostos para o próprio Estado. O auxílio emergencial, por exemplo, com o auxílio emergencial, isso aconteceu. E, nesse momento de baixa arrecadação, principalmente dos municípios e dos estados que não têm os instrumentos do governo federal de poder emitir título, de emitir dinheiro, isso seria fundamental, não? Exatamente. Como as pessoas fazem uma analogia entre gasto público e gasto privado, parece que o gasto público é um dinheiro que simplesmente evaporou. Vamos supor aqui que venha um entranador na minha casa consertar um cano. Eu, pessoa física, pago o entranador e esse dinheiro sumiu da minha carteira, ele não volta. O Estado, quando paga o mesmo encanador, através ou da prestação de um serviço ou através de uma transferência monetária, esse dinheiro não evapora. E ele não só, Glauco, volta para os cofres públicos, quanto ele volta multiplicado. Porque esse encanador, ao receber esse recurso do Estado, ele vai gastar, porque os mais pobres não fazem poupança, não porque são gastões, mas porque tem necessidades frementes de consumo cotidiano. Como grande parte da tributação no Brasil é sobre bens e serviços, esse dinheiro que o encanador recebeu, ao ser revertido em consumo, imediatamente retorna aos cofres públicos através da tributação direta daquilo que ele consumiu, mas também retorna multiplicado aos cofres públicos, porque ao encanador consumir o pãozinho da padaria, por exemplo, ele vai estimular aquela padaria não só a não fechar suas portas, quanto a contratar mais um padeiro ou ampliar a sua capacidade instalada para produzir mais pães cotidianamente. Esse padeiro contratado e essa padaria que vai continuar funcionando também vão arrecadar impostos para o Estado, além de gerarem mais empregos, em grande medida, empregos formais. Ou seja, o gasto público, ele tem o que a gente chama de multiplicador fiscal. O gasto, por exemplo, no Bolsa Família, tem um multiplicador fiscal de 1,25. Isso quer dizer que cada R$ 1 gasto com transferência de renda no Bolsa Família, ele tem capacidade de adicionar ao PIB brasileiro 1,25, porque esse gasto multiplica na medida em que ele não só faz pressão para a geração de mais emprego, na medida em que faz mais demanda por serviços e consumo, mas porque esse gasto é fortemente tributado. Então, essa ideia de que o auxílio emergencial custou 5% do PIB, ela é errônea. Na verdade, ele custou 5% da geração do PIB de 2020, mas ele vai adicionar provavelmente mais de 5% de geração de riqueza no futuro. Então, o gasto do Estado, o gasto deficitário do Estado, mesmo quando é deficitário, mesmo quando é um gasto via endividamento, ele tem condições de ampliar a base de geração de riqueza, ampliar o emprego, ampliar a renda e, por consequência, ampliar o bem-estar social, que é também um elemento importante que é pouco levado em consideração pelos economistas de mercado. Juliana, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual por dar essas explicações que desmistificam, inclusive, tantos dogmas, tantas coisas que são, inclusive, marteladas na mídia tradicional sem qualquer questionamento. Muito obrigada. Está bem. Queria dizer que estou sempre à disposição para falar aqui e sugerir que vocês acessem o iree.org.br. e todo mês, no dia 5 de cada mês, a gente lança um boletim referente ao mês anterior e a nossa ideia é tentar popularizar o tema econômico e fazer um acompanhamento minucioso da conjuntura da política econômica, levando em consideração não só a macroeconomia, mas também temas como mercado de trabalho e desigualdade, que são pouco tratados nos boletins tradicionais. Um bom dia e uma boa semana. Para você também, conversamos com o economista e doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp, Juliane Furno. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.